Para mais vídeos sobre as lutas de pessoas, inscreva-se no canal do YouTube. O Brasil vive um período da sua história muito difícil, porque nós estamos vivendo a pior crise de todos os 500 anos. Porque, pela primeira vez, juntou, num mesmo tempo histórico, uma crise estrutural do capitalismo, de um capitalismo dependente do capital estrangeiro, do centro do capitalismo mundial. E essa crise afeta a economia, a produção, os investimentos. Ela gera cada vez mais desigualdade social, de um lado poucos bilionários e, de outro lado, milhões de trabalhadores que foram jogados na calçada. E estamos enfrentando também uma crise ambiental, com crimes que o capital comete contra a Amazônia, contra nossos biomas, contra a agricultura, todos os dias. E estamos enfrentando uma crise política, caracterizada pela natureza desse governo Bolsonaro. Então, o Brasil, com uma população de 220 milhões de habitantes, está vivendo o pior momento de toda a sua história. E isso nos leva a crer que essa crise, por ser estrutural do modo de produção capitalista, Ela será prolongada e exigirá mudanças estruturais. Agora, o segundo aspecto da conjuntura que nós estamos vivendo é a natureza do governo do capitão Bolsonaro. Bolsonaro aplica uma política de governo neofascista, Baseada na mentira, no ódio, na pregação da violência. Porém, ele não tem força social, popular, política própria. Ele só está aí como presidente, fruto do poder que a burguesia tem. Porque, em 2018, a burguesia não tinha um candidato próprio viável. E, por isso, para evitar que as forças populares, através do PT, voltassem ao governo, a burguesia brasileira colocou Bolsonaro no governo. No entanto, o Bolsonaro, ele não tem projeto de país, ele nem sequer tem partido, E ele se sustenta numa base de 8% da população de extrema-direita fanáticos. Então, nós estamos vivendo uma situação em que é um governo de crise permanente. Porque, desde a sua eleição para cá, ele só foi perdendo apoio e só foi gerando cada vez mais conflitos com os outros poderes constituídos da República, como o Poder Judiciário, que está em conflito permanente, com o Poder Legislativo, com a própria mídia burguesa que o apoiou. Agora, a maior parte da mídia é contra ele. E todo esse fenômeno da crise do capitalismo e da natureza do governo neofascista ficou evidenciado com mais clareza em função do Covid. Porque o Covid poderia ser uma pandemia em que o Estado brasileiro poderia enfrentá-la e vencê-la, como aconteceu em outros países, como a China, Vietnã, Coreia, Japão. Porém, aqui no Brasil, como nós tínhamos, de um lado, uma crise estrutural do capitalismo e, de outro lado, o Estado dominado pelos neofascistas, o resultado do Covid é que se gerou, então, uma crise sanitária que levou ao cemitério 613 mil brasileiros que não precisavam ter morrido. Teremos eleições presidenciais. Então, as eleições presidenciais, de certa forma, se transformaram o centro da luta de classes no Brasil. que nem sempre é assim. Mas agora, em função da luta de classes e do aprofundamento da crise, é que as eleições se transformaram o ponto central da luta de classes. E, para entender a sua importância, é que temos que, então, analisar o comportamento das classes em relação à eleição. Do lado da burguesia, a novidade de agora é que a burguesia está dividida do ponto de vista eleitoral. Em 2018, a burguesia foi unida para eleger o Bolsonaro. E, mesmo assim, o Bolsonaro se elegeu com 3% de diferença apenas. Agora, a burguesia se dividiu. Uma parte minoritária continua apoiando o Bolsonaro. Talvez a burguesia lumpen, que depende de se apropriar de recursos públicos. Mas a maior parte da burguesia ficou todo esse ano trabalhando na possibilidade de ter um candidato único do que eles chamaram a terceira via. No entanto, eles não conseguiram construir uma candidatura única da burguesia, mesmo fora do Bolsonaro. E, hoje, então, a burguesia está dividida também em relação aos seus prováveis candidatos. Então, nós temos a candidatura do governador de São Paulo, João Dória, que representa uma parte da burguesia brasileira. Por outro lado, nós temos a candidatura do ex-juiz Sérgio Moro, que foi impulsada, inclusive, desde os Estados Unidos. Então, note, mesmo do ponto de vista do apoio do capital internacional, a burguesia está dividida. Porque, olhando a partir das forças dos Estados Unidos, o grupo do Trump, dos republicanos, apoia o Bolsonaro. O grupo da Hillary e do Partido Democrata mais amplo apoia o Dória. Tanto é que o seu coordenador econômico é o Meireles, ex-presidente do Banco de Boston. E tem todas as relações com o capital financeiro americano. E o estado profundo dos Estados Unidos, que envolve os seus instrumentos, inclusive, de espionagem, o FBI e a CIA, apoiam o Sérgio Moro. Então, a burguesia está dividida em relação aos seus candidatos, o que facilita para a classe trabalhadora. Em relação à classe trabalhadora, o lado positivo da conjuntura é que, desde março deste ano, o Lula recuperou seus direitos políticos. E todas aquelas acusações de corrupção que o levou à prisão por 580 dias foram anuladas. Porque foram julgadas pelo Supremo Tribunal Federal e consideradas ilegais, ilegítimas e manipuladas por vontade política do juiz Sérgio Moro, que recebeu como premiação ser ministro do Bolsonaro. Então, a vitória do Lula nos tribunais e a recuperação dos direitos políticos o transformou automaticamente como o novo representante político da classe trabalhadora, que extrapola a sua figura, que extrapola o PT, que extrapola a esquerda. E, por isso, hoje já o Lula tem quase 50% das intenções de voto. E eu acho que também os resultados políticos da viagem do Lula à Europa, com o apoio que recebeu de vários partidos socialdemocratas, representam, então, que muitos setores empresariais da Europa preferem ter o Lula como presidente do Brasil do que ter que suportar mais quatro anos com um governo fascista. Primeira linha política. Recuperar as lutas de nossa. Porque, com o Covid nos paralisou dois anos, a crise capitalista jogou na calçada 70 milhões de trabalhadores que estão desempregados, precarizados, sem renda. Então, nós, como movimentos populares e partidos de esquerda, temos que recuperar as lutas de massa como a única forma do povo resolver os seus problemas e poder sairmos dessa crise pelo menos no lado social. Segunda linha política. Nós temos que transformar a campanha do Lula numa campanha de massas. Porque ela vai estar no centro da luta política de classe. Portanto, a vitória do Lula só será possível para derrotar a burguesia, apesar de que ela está dividida, se nós transformarmos a campanha eleitoral numa campanha de massas, como parte da luta de classes. Terceira linha política. É preciso, desde logo, ao longo do ano de 2022, nós discutirmos um novo projeto popular para o Brasil. porque, se estamos dizendo que é uma crise do capitalismo, que é uma crise estrutural, que não sabemos quanto tempo vai se prolongar, é necessário que a esquerda leve o debate para as massas de que tipo de projeto nós precisamos para reestruturar o país, para salvar o povo brasileiro e reconstruir um projeto de nação. Não mais dominado pela burguesia, mas um projeto de nação que será dirigido pelas forças populares, que é o que nós esperamos que o novo governo Lula seja. E esse debate de projeto durante a campanha do Lula será fundamental para que o Lula tenha forças de, ganhando as eleições, conseguir implementar um programa verdadeiro de reformas estruturais para resolver os problemas da população. Quarta e última linha política que estamos debatendo, é que o centro também da luta de classes em todo o mundo e aqui no Brasil é a batalha de ideias, é a luta ideológica. E, portanto, os movimentos da classe trabalhadora, a esquerda, as forças populares, nós temos que colocar energias para fazer, permanentemente, a batalha das ideias na sociedade, para nós conquistar hegemonia na sociedade, para mostrar para a sociedade que a culpa dos problemas é a crise do capitalismo, que é o governo neofascista e que nós temos propostas concretas para salvar o povo, salvar a natureza e construirmos um futuro onde todo o povo brasileiro possa viver com dignidade.